Olá pessoas, eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje eu vim mostrar para vocês minhas leituras do mês de janeiro. Janeiro foi um mês um pouquinho esquisito em termos de leituras para mim. Aconteceram algumas coisas inusitadas e com as quais eu não estou acostumada que aconteçam. Eu peguei algumas leituras lentas e arrastadas, o que me atrapalhou um tanto. E também eu estou lendo, estava lendo muitos, muitos, muitos livros ao mesmo tempo, o que me deixou um pouco confusa e agoniada ao mesmo tempo. Vou explicar para vocês aí aos poucos. Eu vou começar falando de um livro que eu terminei em dezembro, mas que não entrou nas leituras de dezembro porque eu gravei o vídeo antes disso, que é o Elevador Erzatz, volume 6 do Desventuras em Série. E também esse mês eu li A Cidade Sinistra dos Corvos, do Desventuras em Série, o volume 7. E o volume 6 até agora foi o meu favorito. Não sei porquê, eu gostei muito dessa história do Poço do Elevador e tal. Estou me divertindo demais com essa série, vocês sabem, né? E eu estou curtindo bastante a série da Netflix. Na verdade eu só vi os dois primeiros episódios por enquanto, mas eu acho que os caras já deram um spoiler gigantesco, então eu parei de ver. E no Cidade Sinistra dos Corvos acontecem algumas coisinhas diferentes. O Mistério da História aumenta, aquela história... Porque o livro tem uma linha de história maior e várias aventuras no meio. E a linha da história fica mais aprofundada nesse livro sétimo. Além das Desventuras em Série, eu li Minha Vida de Menina, da Helena Morley, um livro que eu ganhei da Ju Spohr, que fala... É o Diário de uma Menina, no Brasil do século XIX. Ela tem entre 13 e 15 anos, no período que ela escreve, e morava na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. É muito, muito legal como documento histórico para você entender o cotidiano ali das pessoas. E é um livro super bem-humorado, uma delícia de ler. Esse livro já tem resenha aqui no canal, link na descrição. Depois eu li um livro de crônicas que eu ganhei de Amigo Secreto, da Gi. Se você não viu o vídeo da Amigo Secreto, está aí linkado na descrição do vídeo. Que é o livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, do Antônio Prata, pela Editora 34. É um livro engraçadinho, o Antônio Prata tem esse bom humor também, muito forte. As crônicas são curtas, eu marquei algumas que eu gostei mais. Em geral, eu gosto bastante das coisas que ele escreve. Já discordei de algumas crônicas, mas a maioria eu curto muito. Então foi uma ótima leitura, bem levezinha também. Aí eu li os dois livros de janeiro, para o grande desafio do Culto Booktuber. Para o meu próprio desafio, que era ler um autor negro ou uma autora negra, eu li A Cor Púrpura, da Alice Walker, pela Editora José Olimpio. Eu achei muito bom, vai ter vídeo resenha na semana que vem. É um livro que dá muito, muito tema de discussão. Acho que deve ser ótimo para um clube do livro. E depois a gente fala mais dele. Mas aqui são tratados temas como racismo, imperialismo, homoafetividade, papéis de gênero, religião. Temas assim, variadíssimos e que dá para você aprofundar dependendo do que você quer discutir. Para o segundo desafio de janeiro, do grande desafio do Culto Booktuber, que era o da Tami, eu tinha que dar uma segunda chance para um livro, ou um autor, ou um gênero, ou uma série que eu tinha abandonado. E eu peguei o Hobbit, porque o J.R.R. Tolkien foi um cara que eu não consegui ler até então. Dessa vez eu consegui. Também gostei bastante. Vai ter vídeo resenha na semana que vem no canal. Eu estou participando do projeto Mindlin, proposto pela Nina, do canal Nina e Suas Letras. Não vou conseguir ler todos, mas alguns eu vou. O link para o vídeo em que ela explica esse projeto Mindlin está aí na descrição também, tá? E se vocês quiserem, eu também fiz um vídeo com os meus projetos literários para 2017. O projeto Mindlin está entre eles. Então, a primeira leitura que a gente fez, para mim, foi uma releitura maravilhosa. Foi A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu li nessa edição da editora Roco, que é a edição que eu li no Ensino Médio. É um livro fininho e incrível. Esse livro é sensacional, favorito da vida. Toda aquela coisa da Clarice, né? Misturado com a história da Macabeia. Eu acho que eu vou precisar fazer vídeo para ele. E eu, particularmente, acho um livro muito encantador. Então, aguardem a resenha que eu vou tentar me aprofundar um pouquinho melhor no porquê eu acho que é um livro maravilhoso. E aí, eu estava fazendo muitas leituras ao mesmo tempo. O que eu fiz? Resolvi pegar mais uma. Mas eu resolvi pegar um livro de contos, que eu sabia que seria rápido, que eu terminaria também mais rápido. Que foi o livro Restinga, do Miguel Del Castillo, pela Companhia das Letras. Eu tinha comprado esse livro há muito tempo e não pegava para ler. Eu achei que era a hora e foi. Foi uma leitura rápida também. Eu achei os contos medianos, com exceção de um, chamado Violeta, que eu achei muito bom. O conto Violeta fala sobre uma senhora cujo filho desapareceu na ditadura uruguaia. Ela também é uruguaia e tal. Mas é um conto muito poético e muito bonito. Os outros, eu achei, assim, todos no mesmo tom. Todos os narradores, embora os narradores variem, ou seja, uma hora é um homem, uma hora é mulher. A idade, às vezes, é um pouco diferente. Mas parece que todos os narradores são o mesmo. Porque são todos meio que de classe média. Os problemas deles são de relacionamentos ou de viagem. Coisas, assim, que não me empolgaram. Eu achei o livro um pouco morno, com exceção do conto Violeta, que eu gostei muito. E por último, mas não menos importante, eu li Listas Extraordinárias, organizado pelo Sean Usher, nessa edição da Companhia das Letras. Esse livro chegou de parceria esse mês, eu não aguentei esperar. Acabou passando na frente de outros. Mas é um livro maravilhoso, naquele modelo do Cartas Extraordinárias. E eu vou fazer vídeo pra vocês darem uma olhada no livro. É muito, muito legal. E depois eu falo um pouquinho melhor sobre ele. E esse mês aconteceu uma coisa que eu reluto muito em fazer. E aconteceu essa coisa duas vezes. Que foi eu abandonar livros. Eu comecei a leitura de dois livros que não estavam rolando, assim. Então eu vou parar, pelo menos por enquanto. Mas eu não sei se eu vou ter coragem de retomar esses livros depois. Então vamos ver. O primeiro deles é Os Manuscritos do Mar Morto. Que não está aqui comigo, eu dei pra minha avó ler, porque ela se interessou quando eu comentei. Mas fala sobre a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. E eu achei que fosse falar sobre os manuscritos em si. Então era uma leitura meio que um relato de viagem, mas muito detalhado a respeito dos documentos. E do que os pesquisadores acham daqueles documentos. Então não estava dando certo pra minha leitura. Eu não estava com vontade de pegar o livro. Eu só estava com vontade de pegá-lo antes de ler. Entendeu? Antes de começar a ler, o livro estava me chamando. Aí quando eu comecei eu vi que não era o que eu queria, o que eu esperava. E aí eu desanimei e abandonei. E o segundo que eu abandonei, aliás, foi um projeto meio que eu comecei com outras pessoas do Instagram. Desculpem pessoas. Mas eu não vou dar conta agora que é Os Luminares, da Eleanor Ketton, pela Biblioteca Azul. Por que que eu abandonei Os Luminares? Porque são 900 páginas. Eu já estou lendo outro calhamaço. Eu já estou lendo mais 5, 4 livros. Não vou dar conta agora. Acabei de começar a trabalhar de novo, dar aula. Vou ter que preparar a aula. Então, agora não. E o começo da história, ele é meio lento. Esse me deu uma dorzinha no coração de abandonar. Porque eu já tinha lido aí umas 130 páginas. E pra recomeçar vai ser meio arrastadinho. Mas tudo bem. Vou deixar pra depois, sem remorso. Beleza, povo? Essas foram as minhas leituras de janeiro. Vários deles vão ter vídeo aqui no canal. Ou já tem. Então, fiquem ligados. Se você se interessou por alguma e quer saber um pouquinho mais do que eu achei. Deixa um joinha aí pra mim se você gostou. Me conta se você já leu algum desses livros. Ou se gostou e pretende ler. E a gente se vê quinta-feira no Book Hall. Beijo. Tchau. Tchau.